Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos a um Brasil vs China, desta vez muito especial, Motorola One vs Pocophone F1. Do lado esquerdo nós temos o Motorola One rodando o Android 9.0, do lado direito nós temos o Pocophone F1 também rodando o Android 9.0. Vale ressaltar que o link para os dois está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. A tela do One possui 5.9 polegadas de resolução 1520x720, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass não especificada e o PPI 285. Já o Pocophone tela de 6.18 polegadas de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 403. Na parte de processadores, para o Motorola Snapdragon 625 de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz, a GPU é a Adreno 506. Já o Pocophone F1 Snapdragon 845, 8 núcleos, 4 de 2.8, 4 de 1.8 GHz, a GPU é a Adreno 630. Na parte de câmeras, câmeras não especificadas para o Motorola One, traseira possui 13 megapixels e auxiliar de 2, frontal 8 megapixels. Vale ressaltar que flash só na câmera traseira e ela grava em até 4K a 30 fps. Já o Pocophone F1 possui como traseira uma Sony MX363 e como frontal uma Samsung S5K3T1. Traseira possui 12 megapixels e uma auxiliar de 5 e a frontal possui 20 megapixels. Nesse caso, também flash só na câmera traseira e ela grava em até 4K a 30 fps. Na parte de memória RAM e memória interna, 4 GB para o Motorola do tipo LPDDR3 numa frequência de 933 MHz. Memória interna, 64 GB e expansível até 256. Já o Pocophone, 6 ou 8 GB de RAM do tipo LPDDR4X numa frequência de 1866 MHz. Memória interna, 64 GB, 128 GB ou 256 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos baia híbrida para ambos os aparelhos ou você coloca dois chips, um chip e um cartão microSD. Bluetooth é o 4.2 para o Motorola One, possui NFC, Wi-Fi, ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e é em tela Type-C para carga e transferência de dados. Já o Pocophone, possui Bluetooth 5.0, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz também. GPS, AGPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e é em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e biométrico para ambos. Muda que o Pocophone F1 possui o infravermelho. Na parte de bateria, nós temos 3.000 mAh para o Motorola. Fabricada pela própria Motorola, a entrada de energia vai de 5V 3A até 12V 1.5A. Possui o que charge e a bateria não é removível. Já para o Pocophone, 4.000 mAh, fabricada pela Xiaomi, a entrada de energia vai de 5V 2A até 12V 1.5A. Possui o que charge e a bateria não é removível. Na parte de design, botões virtuais para ambos os aparelhos. Motorola One, corpo de vidro e metal, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores preto, branco, ouro e cinza. E um peso de 162 gramas. Já para o Pocophone F1, corpo em metal e policarbonato, alto fonte a parte de baixo, disponível nas cores cinza, vermelho e azul. E um peso de 187 gramas. Ele também possui o certificado P2i, que atesta que ele é resistente a respingos de água. Chegamos então à parte da nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação da tutu, dividido pelo valor do aparelho. Motorola One, valor de R$ 1.340,00 aproximadamente, link na descrição. Nota de custo-benefício de R$ 48.54,00, Antutu de R$ 65.000,00. Pocophone F1, valor para a versão de 6GB 64, R$ 1.285,00, link na descrição também. Nota de custo-benefício, R$ 218.99,00, Antutu R$ 281.412,00. Chegamos então à parte que define quem ganhou e quem perdeu. Primeiro quesito tela. Nós estamos comprando uma tela HD com uma tela Full HD. É uma diferença de 118 ppi e bem, essa diferença é relevante. É uma diferença que é notável ao mundo humano, digamos assim, porque você consegue ver a resolução, a qualidade, a definição da imagem na tela ser diferente. Até porque são telas grandes, quase 6 polegadas no Motorola One e 6.18 no Pocophone F1. Vitória para o Pocophone nesse quesito. Processador. Bem, a gente está comprando um processador de entrada e intermediário com um top de linha que foi lançado ano passado. Então assim, é desumano, porque o Snapdragon 845 roda tudo que estiver na Google Play ao mesmo tempo, enquanto o Snapdragon 625 tem dificuldade para rodar o PUBG, digamos assim. Vitória para o Pocophone F1 no quesito processador. Câmeras. O Motorola One tem câmeras competentes, são câmeras boas, não são espetaculares, mas são câmeras competentes. Mas o Pocophone tem um kit espetacular, que é a Sony IMX363 e a Samsung S5K3T1. Procure essas câmeras e você vai ver a diferença de qualidade de imagem, captura de cor, fidelidade da imagem, que você vai ver nessas duas câmeras. São câmeras, assim, espetaculares. Comparados com o Motorola One, que usa câmeras medianas, não tem como. Vitória para o Pocophone no quesito câmera. Memória RAM e memória interna, bem, se nós julgarmos a priori somente pelo quesito de eu estar usando a versão de 6GB de RAM contra a de 4GB do Motorola One, comparando a versão de 6GB de RAM do Pocophone, nós teríamos uma vitória por aí. Mas temos também a diferença do tipo de memória. Se você pegar um aplicativo que foi feito para LPDDR4X, otimizado, ele vai rodar muito melhor do que na LPDDR3. Isso para quem gosta de jogar ali, nos novos jogos que são lançados quase todos os dias no GoPlay, Se o estúdio usar o LPDDR4X, fizer uma otimização melhor, você vai ver que o desempenho vai ficar muito bom comparado com o LPDDR3. Mas, só levando em conta os 2GB a mais que tem no Pocophone F1, vitória do Pocophone F1 nessa categoria. Na parte de conectividade, nós temos uma diferença bem pequena, mas que talvez para você que use aparelhos Bluetooth, seja de total importância. Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 é muito mais estável do que o Bluetooth 4.2 e desconecta menos. Se você é uma pessoa que costuma usar muito Bluetooth, essa é uma escolha muito boa para você. Vitória para o Pocophone F1 nessa categoria, já que o restante é tudo igual. Bateria. Bem, a diferença de 1.000 mAh, nós estamos falando do Snapdragon 845, talvez um dos processadores mais bem otimizados na questão de economia. Talvez aí umas 3 horas de diferença só por conta da bateria, desses 1.000 mAh a mais. Digamos que o Pocophone tivesse 3.000, se você comprasse com o de 4.000, seria umas 3 horas a mais. Vitória para o Pocophone F1 no quesito bateria, já que o Motorola One possui apenas 3.000 mAh. E digamos que esses 1.000 mAh fazem muita diferença. E custo-benefício, nós acabamos de ver, são quase 5 vezes o custo-benefício. É um negócio assim, absurdo. Você pode dizer que o Pocophone F1 custa menos que o Motorola One e entrega quase 5 vezes o Motorola One. Então, pontuação final, 0 pontos positivos para o Motorola One, 7 pontos positivos para o Pocophone F1. Vale ressaltar que o link dos dois está na descrição do vídeo. Mas aí, qual dos dois você comprei? Você que decide. Motorola One ou Pocophone F1. Responde no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dos dois, como eu disse, é descrição e também primeiro comentário. Então, foi isso. Se você curtiu o Brasil vs China, o Motorola One vs Pocophone F1, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.